Alô Barra de Santana Alô Barra de Santana Alô Barra de Santana Alô Barra de Santana Dia 6 de outubro É Jurema e Júnior É pra continuar o trabalho de Cacinho e de Carlinhos A Barra não vai errar Vota em JJ pra fazer muito mais É 44 Eu vou votar em JJ pra ganhar A Barra de Santana A Barra de Santana